O vereador Arnaldo Faria de Sá morre em São Paulo aos 76 anos. Ele tratava de leucemia, havia mais de 10 anos e estava internado com Covid-19. Faria de Sá foi eleito vereador da cidade de São Paulo em 2020. Ele era conhecido por defender idosos e direitos de aposentados e pensionistas.